Havendo números legais e sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, deputado Felipe, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 78ª sessão ordinária que, iniciada às 14 horas e 15 minutos, encerrou-se às 17 horas e 5 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. Primeiro orador inscrito, é o nobre deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência conta com 10 minutos de tempo regimental. E aí Obrigado. Obrigado. Senhoras e senhores deputados que nos acompanham de forma presencial ou remota, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerja, senhora intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhor deputado Felipe Soares, há três semanas que eu venho aqui de uma forma bastante objetiva, chamando a atenção para algo que nos preocupa profundamente, como preocupa toda a população brasileira e mundial, que são mudanças climáticas muito fortes que estão acontecendo e que vêm promovendo muitas catástrofes na face da terra. Dizia que na semana passada nós tivemos a tragédia no Rio Grande do Sul, com chuvas fortíssimas, rio subindo 17 metros e matando mais de 40 pessoas. Tivemos o terremoto no entorno de Marrakech, no Marrocos, lá no norte da África, e depois a tragédia das chuvas na Líbia, com o rompimento de duas barragens e a morte de mais de 5 mil pessoas. Estou somente na semana passada. Hoje é dia 19 de setembro, deputado Felipe. E vossa excelência sabe que no dia 23 de setembro é o equinócio da primavera. Por via de consequência, estamos nos últimos dias do inverno. E esta semana, com ápice, na quinta-feira, a temperatura média na maior parte do Brasil está indo a indicadores muito assustadores. Espera-se média na ordem de quase 40 graus centígrados, em grande parte no Brasil, com algumas regiões passando dos 40 graus. A vossa excelência pode dizer assim, mas, aqui no Rio de Janeiro, já convivemos com 42 graus. É verdade, tem até um filme, Rio 42, no verão. Nós estamos nos últimos dias do inverno. Isso é assustador. Por quê? Porque também nós estamos vivendo o efeito do famoso el ninho. Se estamos com essas temperaturas no inverno, o que poderá acontecer no verão? E aí, com as evaporações intensas, as formações de cúmulos nimbos e as chuvas destruidoras. Então, esse prenúncio é um prenúncio mundial. E a nossa civilização, que já conta com quase 8 bilhões de pessoas no planeta, vive numa sociedade de consumo brutal, cada vez tendo que se produzir mais e com mais necessidade de recursos ambientais, principalmente na área mineral. E mesmo na alimentação com grãos, muitas vezes devastando muitas florestas, principalmente a Amazônica, e desequilibrando mais. E o que acontece no Brasil, acontece também em grande parte dos países do mundo. Só que tem que o nosso pulmão respiratório, que é o Amazonas, está sendo duramente atacado há décadas. E isso pode levar a um ponto que seja irreversível. E mesmo assim, chega ao bilhão de pessoas que hoje não têm o que comer amanhã. A fome também toma conta do mundo. E a pobreza, a miséria e a fome também tomam conta de grande parte do nosso país. Com 8 bilhões de pessoas no planeta, é um tema difícil. Mas o mais difícil ainda é imaginar que os nossos governantes, muitas vezes os segmentos empresariais e nós mesmos, a sociedade de consumo, ficamos negando essa realidade. É como tivéssemos cavando paulatinamente uma destruição, mesmo que seja parcial, do nosso planeta. Porque, senhor presidente, eu não vou acreditar que o planeta vai acabar. A Terra, a hora que resolver dar três espirros, ela ajeita essa situação. Porque nós, seres humanos, nos achamos muito potentes, muito inteligentes, mas perto da natureza somos quase pó. Então, eu estou chamando a atenção para essa realidade, porque não é apenas um movimento, é algo que está acontecendo no mundo como um todo. E no Brasil, que era bem protegido disso tudo, a intensidade tem cada vez aumentado mais. A nossa querida região serrana, ela foi objeto de duas tragédias muito próximas. Em 2011, com mais de mil mortes, e recentemente em 2021. Essa de 2021, especificamente no município de Petrópolis, e não na serrana como um todo. Parece que os intervalos também dos sinistros, das catástrofes, estão sendo reduzidos. Então, eu acho oportuno que a gente insista nesse tema, porque é um tema de tomada de posição, de conscientização. Isso não vai ser resolvido com um ou dois projetos de lei, mas sim com muitas medidas, com muita reunião, com muito encontro entre os países, para evitar que esse nível de destruição ambiental continue. Então, senhor presidente, era isso que eu queria trazer à pauta. Muito obrigado por ter presidido. Muito obrigado, senhor deputado. Próxima oradora inscrita é a nobre deputada Dani Monteiro. Vossa Excelência conta com dez minutos de tempo regimental. Boa tarde a todos, todas, ao nosso excelentíssimo decano, deputado Luiz Paulo, que preside esse nobre expediente inicial. Venho aqui hoje para tratar de um tema extremamente sério e delicado que aconteceu na semana passada na nossa região do Médio Paraíba, sul-fluminense, onde na cidade de Barra do Piraí, o prefeito do PROS, Mário Esteves, teve uma declaração absurdamente revoltante para as mulheres e meninas da cidade. Bom, o prefeito disse, o que não falta em Barra do Piraí é criança. Cadê o Johnny, que é secretário de Saúde? Tem que começar a castrar essas meninas, controlar essa população. É muito filho, cara. E segue mais, abre aspas. E, no máximo, dois. Tem que fazer uma lei lá na Câmara porque haja creche para ser construída ao longo dos próximos anos. Tem que ter um projeto federal, estadual e municipal, porque precisa, sim, desse controle. É muita responsabilidade colocar um filho no mundo. Bom, primeiramente, antes de mais nada, eu queria deixar aqui minha solidariedade às meninas e mulheres barrenses, que definitivamente não tinha que lidar com o gestor, que fez uma fala que não é apenas infeliz, é machista, é misógina, é preconceituosa e desconsidera a realidade da construção de políticas públicas no Brasil. Primeiro que já há tanto orçamento quanto legislações próprias para essa fase da educação infantil. Municípios como Barra Mansa recebem valores do Fundeb e deveriam ser investidos também nessa faixa etária. Segundo que, de fato, o Brasil precisa e carece de programas de planejamento de familiares, porque a responsabilidade da criação dos filhos é completamente relegada às mulheres na sociedade. Ou seja, não há uma assistência ao longo de toda a gestação, há inclusive uma imposição, uma cobrança. Diversos deputados e deputadas aqui da casa defendem que nem mesmo o aborto legal previsto em lei deveria ser feito, que a mulher, ao engravidar em 100% dos casos, é obrigada a ter o filho e, ainda assim, desconsiderando essa realidade conservadora do Brasil, o gestor fala em planejamento familiar, o gestor fala em fazer leis que limite. Bom, Mário, aqui não é a China. O prefeito de Barra do Piraí deveria saber que aqui o planejamento familiar não só deva ser feito de fato, mas que não há restrições. O Brasil é um país de dimensões continentais com mais de 200 milhões de habitantes. a sua população ainda está em franco crescimento. O que precisa é de política pública para dar conta da vida dessas mães e também da vida dessas crianças que nascerão. Então, deixo a minha solidariedade às mulheres e meninas de Barra Mansa e repudio veementemente a fala do prefeito Mário Esteves aqui. Quero usar hoje esse espaço da tribuna, deputado Luiz Paulo, para promover essa denúncia porque é para que nós entendamos o quanto que meninas e mulheres na nossa sociedade estão suscetíveis a inúmeras e constantes violências. Numa inauguração de uma estrada, que no limite deveria ser algo de comemoração para a cidade, no limite a gente está falando do desenvolvimento da região, e, na verdade, se torna um lugar de violência, de mais punição e controle sobre o corpo das mulheres e meninas. Esse Mário Esteves não poderia estar à frente de uma prefeitura como a cidade de Barra Mansa, tendo esse tipo de posicionamento, esse tipo de opinião. As famílias precisam, sim, de planejamento familiar. As crianças precisam, sim, de um aporte de uma comunidade para criá-lo. Mas, de maneira nenhuma, a responsabilização disso deva recair única e exclusivamente nas mulheres. É preciso, sim, que município, Estado e União protejam a família e protejam a vida das nossas crianças, como prevê legislações como o ECA. Mas é inadmissível, é revoltante, é enojador lidar com a fala do prefeito e lidar com essas condições dos gestores do nosso Estado. Então, repudio o Mário Esteves e minha solidariedade a todas as meninas e mulheres barrenses. Vamos juntos. Só a luta das mulheres irá, de fato, mudar esse mundo. Só a luta das mulheres irá promover políticas públicas que resguardem a vida e a dignidade de todos e todas. Vamos juntos. Só a luta das mulheres muda a vida. Muito obrigado, deputada Dani. Em não havendo mais oradores escritos, está suspensa a sessão. Então, voltamos às 15 horas com a ordem do dia.